O que é que está acontecendo aqui agora com o Bitcoin, pessoal? A gente perdeu uma região importante de suporte, a região dos 37 mil dólares, e o Bitcoin foi buscar a casa aqui dos 31 mil e 100 dólares, onde está indo testar aqui de novo nesse momento. A gente vai olhar também aqui o gráfico diário, porque o Bitcoin fechou o dia de ontem abaixo da região dos 33 mil e 300 dólares, que ele não vinha fazendo desde então. E a gente também tem aqui a danada da Death Cross, que o pessoal pediu para comentar, eu vou falar no vídeo de hoje sobre isso. Vou comentar também sobre o cenário de acumulação de WeCoff, que é o que eu mais acredito. Então, qual é a minha expectativa para o Bitcoin agora aqui no curto prazo? E, pessoal, muito obrigado pelo apoio de vocês. O meu último vídeo aqui teve mais de 800 likes, então deixa o like aí, comenta aqui abaixo também. Para mim, isso aqui é muito importante para aprimorar o canal e me motivar a cada vez fazer mais conteúdos para vocês. E vou comentar também nesse vídeo de hoje sobre FUD e da China, pessoal. A gente tem muita manipulação. Eu quero que vocês estejam preparados aí para os próximos dias. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui agora no curto prazo, o que está acontecendo com o preço do Bitcoin. E a palavra principal aqui é China, pessoal. Muita manipulação, muito FUD aí. Vou comentar para vocês daqui a pouquinho nesse vídeo sobre isso. Como vocês podem ver aqui, o indicador de hash rebounds mostrando que a gente tem aqui a hash rate do Bitcoin caindo muito. Então, isso aqui mostra que está tendo uma caça também dos mineradores na China. Então, a nossa taxa de processamento do Bitcoin, de mineração, está caindo muito. Isso faz com que a rede também perca valor. Os mineradores acabam vendendo também Bitcoin nessa fase aqui, porque eles têm custos para poder, às vezes, mover essas máquinas para outra região. Eles estão movendo para mineração até para o Cazaquistão, enfim, indo para mineração para os Estados Unidos. Nesse caso, aqui não seriam os mineradores da China, mas enfim. Então, isso envolve custos e isso acaba gerando também a rede de Bitcoin, acaba perdendo o valor quando essa hash rate diminui. Então, tudo isso leva também o preço a cair. A gente também teve os mercados tradicionais, como a SP500, a gente teve o índice do dólar também subindo. Tudo isso leva o preço do Bitcoin a despencar. Então, assim, pessoal. Mas para mim, o que eu estou mais acreditando aqui é a manipulação do preço. A China, junto com as instituições, levando aqui, fazendo uma manipulação do preço nesse momento. Vamos olhar aqui agora, no curto prazo, para onde a gente pode ir com o Bitcoin, porque a gente está indo testar aqui de novo a região de US$31.100, pessoal. Então, seria importante ficar acima dessa região aqui, senão a coisa pode ficar um pouquinho feia. Mas, enfim, se a gente perder essa região aqui também, a gente tem um pouco mais de esperança. Vou comentar para vocês aqui mais um cenário de acumulação de COF, que eu acredito aqui quais são as regiões que o Bitcoin poderia buscar um pouquinho mais abaixo. Então, aqui agora, no curto prazo seguinte, a gente perdeu um suporte importante na região dos US$37.000. Eu comentei para vocês no último vídeo que a gente não poderia perder essa região, senão a coisa poderia ficar feia. A gente testou aqui a região dos US$37.000. Eu acabei não entrando numa operação de long, devido aos indicadores de sentimento, mostrar aqui que tinha muita operação de long aberta, então não estava muito favorável. Ainda bem aqui para mim, porque senão eu teria sido estopado. Aqui agora, pessoal, a gente perdeu o suporte. Vamos ver para onde pode ir com o preço do Bitcoin. Aqui é o seguinte, o que eu estou olhando para poder imaginar aqui para onde a gente pode ir com o preço? É o seguinte, puxando uma extensão Fibonacci aqui desse topo que a gente fez na região dos R$41.300, até esse fundo que a gente fez aqui, a gente rompeu esse suporte, esse fundo aqui, na região dos R$34.700. Nessa retração aqui do Bitcoin, a gente pode ver o seguinte, que o Bitcoin está respeitando esses níveis Fibonacci, essa extensão, e a região aqui também dos R$7.86, também o Bitcoin está tendo suporte na região aqui dos R$31.200. Então a gente pode ajeitar um pouquinho mais aqui essa extensão Fibonacci, que é sempre um pouco difícil, mas fica bem exato aqui, se a gente botar bem exato aqui nessas regiões, a gente pode ver que o Bitcoin está tendo, respeitando aqui mais essa região aqui dos R$31.200, tendo suporte nessa região. Se a gente perder aqui a região dos R$31.100, R$31.200, conseguir fechar o candle de uma hora aqui abaixo, a gente possivelmente vai buscar aqui a região dos R$29.800, então a região dos R$30.000 até os R$29.800, que é a região de 100% de sessão Fibonacci. Então o que eu estou acompanhando aqui agora para o curto prazo do Bitcoin, então seria importante você ficar aqui acima dessa região, para a gente não aqui buscar níveis mais abaixo. Então um pouquinho mais abaixo, vou comentar para vocês aqui no cenário de acumulação de WeCoffee, tá bom? Vamos olhar aqui o gráfico diário também, pessoal, porque aqui no diário, a gente viu que a gente fechou o candle diário abaixo da região dos R$30.300 aqui, então a gente fechou bem abaixo dos R$30.300. Inclusive aqui a gente fez um reteste hoje também nessa região e não conseguiu ficar acima, tá? Então a gente testou esse canalzinho também, não conseguiu ficar acima, então a coisa aqui ficou feia para o Bitcoin mesmo. E a gente também tem aqui a nossa Death Cross, o pessoal pediu para comentar aqui no vídeo, no próximo vídeo sobre a Death Cross. Então pessoal, a Death Cross não é um indicador que mostra para onde vai o preço, tá? É um lag indicator, né? Ele mostra um pouco do passado que ocorreu já, né? Então não é um leading indicator, por exemplo. O leading indicator é, por exemplo, o CPR, que é um que eu uso bastante aqui no meu canal, tá? Que mostra para onde o preço pode ir, tá? Então, por exemplo, aqui o CPR mostra que a gente tem aqui uma região aqui, por exemplo, essa região dos R$24.768, seria um nível que o Bitcoin poderia buscar de acordo com o CPR. Ele mostra para onde o preço pode ir, né? Onde ele vai ter suportes e resistências para o preço, tá? Aqui, no caso, esses cruzamentos de médias aqui, eles não são, eles não mostram para a gente para onde o preço pode ir, porque não dá para saber, na verdade, por isso aqui, Não quer dizer que agora o Bitcoin vai começar a cair, 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 né? Por causa disso, tá bom? A gente pode ver até, inclusive, aqui, ó, no passado, puxando o gráfico aqui, logaritmo até, inclusive, ó, a gente pode ver aqui, nesse cruzamento de média, né? A gente teve aqui outras Death Cross acontecendo aqui, por exemplo. A gente tem aqui uma Death Cross ocorrendo aqui, né? Obviamente foi um pouco diferente do que a gente tem aqui agora, mas o preço acabou subindo, né? Depois a gente teve uma Golden Cross, enfim. Aqui a gente teve uma Death Cross ocorrendo também, o preço acabou subindo, caiu. Depois teve um pump aqui, ó, teve um pump aqui, mais ou menos, de quanto por cento, ó? Cerca de, né, praticamente aqui, ó, 64%. Lá em 2000 e, assim, se a gente olhar aqui em 2019, 2018, desculpa, a gente teve também aqui uma Death Cross ocorrendo, ó, ocorreu aqui a Death Cross, a gente teve uma queda, o preço já tinha caído, na verdade, né? Tinha caído já, e ele acabou depois dando um pump aqui ainda, ó, de quanto, mais ou menos, cerca de 54%, tá? Então, a Death Cross não vai mostrar pra gente aonde a gente vai pro preço, com o preço, tá? Então, isso aqui só mostra o que tá correndo na tendência aqui do ativo, tá? Então, enfim, não dá pra saber que agora, que, enfim, aconteceu a Death Cross, a gente entrou aqui no bear market e o preço só vai cair, tá? Não é bem assim que funciona. Então, assim, é um sinal aqui negativo, mas não é uma coisa aqui também que, nossa, tá tudo perdido pro Bitcoin, tá? Então, basicamente, é isso que eu tenho pra falar pra vocês sobre a Death Cross, eu não vou estender muito aqui o assunto, tá? O que eu quero abordar mais aqui nesse vídeo é esse cenário aqui de acumulação de week-off. Eu acredito que a gente tá aqui agora na fase C, eu já vim falar sobre isso aqui no meu canal, né? Há várias semanas sobre esse cenário, tá? Inclusive, aqui agora o Bitcoin tá na casa dos 30 mil e 500 dólares, a coisa tá ficando feia, a gente perdeu aqui, né? A região importante lá, que eu falei pra vocês, a região dos 31 mil dólares, né? Então, o que eu tô acreditando mais é a gente fazer aqui essa fase de Spring, né? Então, o Bitcoin, inclusive, rompendo região aqui dos 30 mil dólares, né? Pra poder pegar o máximo de stop-loss possível, a liquidez necessária que as baleias e instituições precisam pra jogar o preço pra cima, tá, pessoal? Então, é o que eu tô acreditando mais aqui agora, né? Eu já mostrei pra vocês, inclusive, alguns modelos de gráfico aqui desse artigo, ó. Esse artigo aqui do Cold Bullet Sheet, eu vou deixar o link pra vocês aqui também, inclusive, ó. Week of 101 aqui, né? O 101, parte 3, acumulação. Falando aqui os dois cenários, né? Os dois gráficos possíveis que a gente pode ter aqui, tá? Então, a gente tem esse gráfico aqui que mostra essa região de Spring que poderia acontecer, tá bom? É o cenário que eu tô mais acreditando. Então, jogar o preço pra baixo, fazer o pessoal vender Bitcoin desesperado, né? Pra depois o preço subir, tá? E aqui, pra mim, esse cenário aqui eu tô descartando, praticamente, essa região que a gente ficar aqui nessa região um pouco mais acima. A gente acabou de perder a região dos 31 mil dólares, então, pra mim, aqui eu tô descartando esse gráfico aqui, né? Obviamente, pessoal, né? A coisa não pode, assim, não pode desandar totalmente aqui, tá? Se a gente perder aqui, por exemplo, começar a buscar regiões dos 24 aqui pra baixo, ó, aqui no gráfico, a coisa pode ficar bem feia mesmo, tá? A gente tem esse cenário aqui, ó, de distribuição tomando forma também, tá? A gente fazer a fase E aqui do cenário de distribuição e começar a cair também. Nesse caso aqui, isso aqui não seria mais um cenário de acumulação, pode virar um cenário de redistribuição, tá? Aqui dentro, tá bom? Mas eu continuo acreditando aqui mais num cenário de acumulação, tá, pessoal? Então, pra onde a gente poderia cair com o preço aqui ainda se a gente romper a região dos 30 mil dólares, tá? A gente poderia cair aqui, ó, na minha opinião, a região aqui dos 29 mil, né? 29 mil e 100 dólares, que a gente teve suporte bom aqui, ó, lá no mês de janeiro, né? Bateu duas vezes aqui, ó, a região dos 29 mil e 100 dólares, que inclusive a abertura ali do mês de janeiro foi na região dos 28 mil e 900 ou 800, uma coisa assim, tá? Então, a gente poderia cair com o preço nessa região aqui, tá? Poderia buscar aqui esse primeiro nível, né? Ou então, pessoal, aqui, ó, a gente puxando os níveis do VPDR também, ó, vou puxar pra vocês aqui do VPDR, pra gente dar uma olhadinha pra onde a gente poderia ir, ó. A gente tem aqui, seria um suporte bom, ó, nessa região aqui dos 27 mil dólares, tá? Seria um suporte legal pro preço do Bitcoin. Então, a gente poderia buscar essa região dos 27 mil dólares, né? De forma muito rápida, né? Um flash crash aqui praticamente acontecendo. E depois o preço subir muito rapidamente também, tá? Se a coisa ficar feia, a gente pode buscar aqui a região dos 24 mil dólares, tá? 24, 25 mil dólares, que inclusive aqui, se a gente puxar o CPR aqui também, né? Aqui a gente pode ver que a região dos 24 mil dólares, que seria a região aqui do S3, do CPR mensal, tá bom? Então, é bom ficar atento aqui, o CPR mostra pra onde a gente poderia ir com o preço agora também, tá bom? Pessoal, eu tô acreditando mais no suporte na região dos 28 mil e 900, tá? 29 mil dólares, mais ou menos, tá? Ou, se a gente perder aqui, pode ficar feio de buscar aqui a região dos 27, tá bom? Mas daí ficaria bem dramático mesmo, tá? Bem dramático mesmo. De qualquer forma, nessa região aqui, eu não vou vender. O que eu vou fazer, pessoal, tá? O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, ó. Digamos que o preço, né? Aqui o preço do Bitcoin, ó. Vou até limpar aqui um pouquinho esse gráfico pra gente poder ver, ó. O que eu quero dizer pra vocês. Digamos que o preço aqui agora, ele vai, a gente vai aqui, por exemplo, cair forte, tá? Fez uma queda forte aqui com o preço. Então, a gente fez isso aqui, ó, por exemplo, tá bom? Caiu aqui, pum. Vamos cair forte aqui, tá? Caiu pra região dos 27 mil dólares, mais ou menos, tá bom? A gente vai fazer aqui uma... Na minha opinião, quando isso acontecer, liquidar muita gente, a gente vai ter um bounce aqui muito forte. Possivelmente pra região aqui, acima da região dos 31 mil dólares, tá? Então, de fazer um bounce aqui, por exemplo, pra essa região aqui, acima, por exemplo, dos 32 mil dólares, a gente vai fazer um reteste em algum momento aqui, tá? Retestar a região dos 31 mil, ou a região dos 30 mil dólares. Se a gente conseguir ficar acima, conseguir ficar acima dessa região dos 31, né? 31 mil dólares, ou 30 mil dólares também, tá? Daí é um sinal positivo, a gente poderia voltar a subir com o preço aqui, né? E continuar esse padrão de acumulação, tá bom? Se a gente retestar a região dos 31, né? 30 mil dólares e perder, não conseguir ficar acima, daí sim, pessoal, a gente pode ter um cenário de distribuição tomando forma, né? Um cenário aqui de... Um cenário de distribuição aqui tomando forma, que seria um cenário de redistribuição. Daí a coisa pode ficar muito feia, daí sim, vale a pena aí liquidar os bitcoins, esperar buscar regiões dos 24 mil dólares, ou até mais abaixo, tá? A gente tem aqui, inclusive, eu comentei pra vocês num vídeo também, que a gente teria aqui um ombro e cabeça, um ombro gigante tomando forma. Eu comentei pra vocês nesse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima também, tá? Eu comentei sobre esse possível ombro e cabeça, um ombro gigante, tá? Que daí seria bem dramático mesmo, a gente pode ver o preço caindo aqui pra região lá dos 20 mil dólares muito rapidamente também, tá? Eu não tô acreditando nisso, não quero assustar todo mundo, mas é bom estar preparado pros dois cenários, tá, pessoal? Ficar preparado aqui, por isso eu falei pra vocês, ao longo do tempo aqui, tirar lucro também, tá? Esperar aqui regiões mais abaixo pra poder comprar, né? E essa é a estratégia que você tem que fazer sempre, né? Não entrar no mercado quando tá o preço muito chicado, como tava aqui, né? Eu vi muita gente entrando no mercado nessa região, tá? Então aqui é bem perigoso entrar no mercado assim, né? Então é sempre bom esperar uma boa correção, né? A gente tem uma correção aí de 55% e esse momento aqui de poder acumular, né? Comprar mais Bitcoin, na minha opinião, beleza? E pessoal, não se esqueçam então, se vocês estão gostando do vídeo, deixa seu like aí, tá? Compartilha com seus amigos, se inscreva no canal e ative todas as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E participe também do grupo do Telegram, vou deixar o link aqui abaixo na descrição desse vídeo, junto também com o link do canal de alertas, onde eu coloco aqui todas as novidades sobre o preço do Bitcoin e criptomoedas. E pra quem tem experiência com futuros, vou deixar aqui também o link da PrimeXBT. A PrimeXBT é a corretora que tá apoiando aqui o meu canal e tá dando 50% de depósito pra todo mundo com cupom aqui abaixo. Então se você depositar, por exemplo, mil dólares, você ganha 500 dólares de margem gratuita pra você operar. Se você depositar um Bitcoin, você ganha meio Bitcoin, que é o limite que eles estão dando aqui, pra você operar com margem gratuita, tá? Então todo o lucro que você tiver nessas operações aqui, desse bônus, você pode sacar. Então, incrível, aproveita aqui, tá? Porque isso aqui é tempo limitado também, tá, pessoal? Vamos comentar aqui agora um pouco mais sobre o sentimento do mercado, sobre o FUD aqui também, né, pessoal? Nesse momento aqui a gente tá num total aqui de Fear and Greed Index, a gente acabou de romper aqui também a região aqui dos 30 mil dólares, que eu tinha visto, tá? Então o Bitcoin atingiu aqui a região dos 29.900 dólares aqui nesse momento, tá? Então aqui realmente incrível, parece que esse cenário aqui de WeCoff tá tomando forma. A gente tá aqui no mercado em extremo medo nesse momento, né? Então, pessoal, basicamente aqui, ó, a gente pode ver inclusive aqui nas análises on-chain, a gente pode ver que aqui, por exemplo, esse é o gráfico que mostra, né, sobre o Spent Output Profit Ratio, que mostra aqui basicamente, ó, o pessoal que tá vendendo o Bitcoin numa região de prejuízo, tá? Então tem muita gente vendendo aqui Bitcoin na região de prejuízo nesse momento, então a gente pode estar bem próximo aqui de um fundo aqui pro Bitcoin, tá? Então me parece que a região aqui dos 30 mil dólares não foi o fundo, a gente pode buscar regiões mais abaixo, né, um pouquinho mais abaixo, tá? Mas a gente tá bem próximo de um fundo, na minha opinião, tá? Esse aqui é um gráfico que você pode ver aqui no site da Glassnode, já conselho você acompanhar também. Esse gráfico aqui, por exemplo, é gratuito, tá? Então aqui o Spent Output Profit Ratio. Então, pessoal, basicamente tem aqui, ó, muito FUD vindo aqui da China, né? Então o preço do Bitcoin caiu aqui pra região dos 32 mil, 32 mil aqui e 500 dólares com essa notícia aqui da China, né? Então os bancos da China proibindo o Bitcoin, enfim, a China caçando lá os mineradores, tá? Então assim, pessoal, minha recomendação pra vocês é que eu tô de olho, tá? É não se desesperar que, por mais que o Bitcoin aqui agora nesse momento tá aqui na casa, aqui vamos dar uma olhadinha, ó, aqui baixou, aqui foi testar a região aqui, ó, pegou a região de 100% de extensão Fibonacci, acabou de fazer isso aqui nesse momento, tá? Então chegou aqui a atingir essa região, que seria aqui o alvo que eu tinha comentado pra vocês, tá? Vamos ver se ele consegue segurar acima dessa região aqui agora, tá? Segurar aqui acima dos 29.800, né? Senão a coisa pode ficar feia e a gente testar aqui a região dos 27 mil dólares, tá bom? Então, pessoal, de qualquer forma, minha recomendação é não ficar desesperada aqui, é um momento complicado pra sair vendendo Bitcoin, porque esse cenário de acumulação pode tomar forma aí, né? Você acabar vendendo, entregando o seu Bitcoin de forma barata aí pras instituições jogarem o preço aí pra cima, tá bom? Então, vamos lá, eu vou estar aqui provavelmente muito em breve fazendo uma live no canal, porque é coisa que tá bem complicada, eu vou estar aqui participando também do grupo do Telegram, então participe aqui do grupo do Telegram, vamos lá, vamos falar pelo chat aqui, porque a coisa que tá aqui ficando bem complicada, estressante pra todo mundo que tá aqui em Bitcoin, tá? Mas é isso aí mesmo, faz parte do mercado, tá? Mantenha aí o emocional sob controle e bora lá, pessoal. Se inscreve no canal, ative todas as notificações e a gente se vê aí na próxima. Um abraço! E aí